Olá, mentes criativas, sejam muito bem vindos para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês novidades que tem aqui dentro do Notion, eles fizeram algumas correções, mandaram um e-mail dizendo quais foram essas novas adições ao Notion e a gente vai passar por elas aqui, são bem simples, mas algumas bem úteis também. Então, esse foi o e-mail que eles mandaram e a primeira coisa que eles disseram já me deixou muito feliz que foi esse aumento de velocidade na hora de abrir, na hora de carregar as páginas dentro do Notion, eles mostram até um gifzinho aqui com o exemplo de como estava antes e como está agora. Então, eles, como eu já havia comentado em vários outros vídeos em que a gente discutia essa questão de quanto tempo demorava para a página do Notion abrir, eles já vêm tomando conta disso mesmo, já deram uma aumentada e segundo eles é de 15% a 20%. Eu notei essa diferença no celular, tem páginas que estão abrindo mais rápido mesmo, pelo menos eu acho, no computador eu não notei tanto a diferença porque minhas páginas já abriam razoavelmente rápido, então eu acho que eu não tinha tanto esse problema e como eu também já comentei várias vezes com vocês aqui no canal, eu tento o máximo possível deixar as minhas páginas simplificadas, primeiro porque eu não gosto de adicionar níveis de complexidade muito grandes no sistema super robusto, eu gosto de coisas mais simples, o que acaba não deixando a página do Notion tão pesada e ela naturalmente roda mais rápido. Mas no celular é uma coisa que eu sentia e eu estou sentindo que tem uma diferençazinha aparecendo sim, isso já faz um tempo até, não foi nem especificamente porque eles lançaram essa atualização aqui, mas de fato eu venho percebendo que está dando uma melhoradinha sim. Outra coisa que eles lançaram foi a novidades na pesquisa, eles deixaram a barra de pesquisa mais eficiente segundo eles, então a nossa barrinha de pesquisa ela está aqui e o comando para ela é o Ctrl K ou Command K se você está no Mac como eu, e aí ele abre aqui ó, essa barrinha de pesquisa, opa eu entrei numa página sem querer, vamos voltar aqui, pronto, então ó, o comando K abre a minha barra de pesquisa e você pode pesquisar aqui ó, por exemplo, se eu pesquisar por gamificação ou gamified ou gamification, eu tenho muita coisa disso, ele vai me dar uma lista aqui com mais detalhes, se for no meio do texto ele me mostra no meio do texto, então está bem mais legal a pesquisa do que antes, lembrando que quando começou o Notion mesmo, a pesquisa só mostrava os títulos, então eles estão investindo um bocado nisso aí também. A outra coisa foi os upgrades quando você publica uma página, seja como template ou seja para transformar em uma página virtual, uma página na web, um site, né, vamos dizer assim, um site, eles colocaram agora um painel onde a gente pode acessar isso, e se eu vier aqui nas configurações, tem um painelzinho novo aqui ó, sites. E aí a gente consegue ver, né, no caso eu consigo ver as páginas que eu tenho publicado, eu consigo trabalhar nelas aqui, consigo ver configurações, ver como é que ela está na web, pegar o link direto dela, então está interessante para mim que faço templates e compartilho páginas e tal, é interessante esse painel aqui, eu curtir essa, esse novo painel que eles lançaram. Ele também tem agora descrição nas propriedades, ele mostra aqui ó, um resuminho, mas vamos abrir aqui um dos meus para a gente ver um pouquinho melhor isso. Então eu vou abrir aqui o meu de leitura, porque eu tenho uma tabela enorme com a minha, os meus de leitura, eu posso, por exemplo, aqui quando ele carregar, eu posso clicar em uma das propriedades, e ele mostra normal, cadê, onde é que ele parece, editar propriedade, ele mostra, ah, está aparecendo aqui, eu não estava vendo, ele mostra do lado aqui, um resuminho com o nome da propriedade. Ah, mas isso é útil por quê? Porque, por exemplo, aqui ó, eu não consigo ver o nome da propriedade, porque, na verdade, eu também nem coloquei o nome da propriedade, né, mas vamos colocar aqui check, por exemplo. Opa, só queria o nome. Aqui ó, agora eu consigo ver o nome da propriedade. Eu tenho muita propriedade que é assim, sabe, que eu coloquei um checkbox e reduzi ela, e às vezes eu esqueço, porque não é uma tabela que eu frequento com muita, que eu não vou com muita frequência, então eu esqueço o que é que tem nela, e aí se eu puder passar e ver o nome dela, eu consigo lembrar o que é que aquela propriedade faz. Então isso vai ser útil para mim, é super incrível, mas é bem legal. Também dá agora para a gente duplicar uma base de dados sem o conteúdo. Então ó, por exemplo, eu crio o template o tempo todo, e aí a maioria dos templates que eu crio, são templates que eu criei para mim, ou templates que eu criei e fiquei usando por um tempo para ver se estava funcionando, se estava tudo certo, então eles têm conteúdo, tipo aqui ó, e muito conteúdo neles. E aí quando eu quero duplicar a base de dados para eu usar, né, para eu transformar a coisa toda num template para compartilhar com vocês, eu quero deixá-la em branco, só com as informações de exemplos, para vocês poderem usar do zero. E aí, agora dá para duplicar a base de dados sem pegar os conteúdos. Eu posso abrir aqui, e eu venho aqui no menuzinho, e segundo o que eles falaram, dá para duplicar aqui agora, quando a gente põe no duplicar, duplicar sem conteúdo. Eu posso duplicar ela e vai me dar uma base de dados, é exatamente essa base de dados, com todas as minhas configurações, só que sem os meus quadrinhos, sem as minhas informações nela. E isso eu achei bem legal, porque eu crio templates e eu já senti falta dessa função. E além disso, obviamente, né, eles melhoraram alguns bugs que aparecem, e as pessoas falam para eles que tem. Então, é isso que teve nessas novas atualizações do Notion. Dei uma testada aí, e me contem aqui embaixo qual dessas vocês acharam mais interessante, qual dessas vocês já perceberam que tinha aparecido. Até porque algumas são bem sutis aqui, e você, às vezes, só percebe usando, mesmo se você não souber o que é que aconteceu. E se você quiser dar uma testada nessas atualizações, lá no site deles, eles postam todas essas atualizações, e tem esse botãozinho aqui, né, testar as novas, essas novas coisas aqui que eles colocaram. E aí, o que eles fazem é criar uma página privada lá dentro do seu Notion, onde você pode verificar essas coisas funcionando na prática. Toda vez que eles lançam atualizações, geralmente tem esse botãozinho aqui, que podem ir lá e fazer um guia, né, ter um guia, um tour guiado de como isso aqui funciona. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um like aqui, que ajuda a contribuir e a continuar trazendo esse conteúdo gratuito para vocês. e me contem aqui embaixo o que é que vocês acharam dessas novidades no Notion.